Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. A Petrobras reduzirá o preço médio da gasolina nas refinarias em 6,35% a partir de hoje, no maior corte já feito pela estatal desde o anúncio de uma política de reajuste do combustível, em vigor desde julho do ano passado. Com a alteração, o valor médio do combustível cairá para R$ 1,729 por litro, o menor valor desde o dia 20 de abril. O movimento ocorre após a empresa já ter realizado um amplo corte em 31 de outubro em 6,2%, o maior que já havia acontecido até então. Mesmo com diversos cortes nas refinarias, muitos motoristas aguardam realmente essa diminuição nas bombas, já que foram diminuídos quase R$ 0,50 até então nas refinarias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho